Quer dizer, facilmente é destrutível por qualquer lógico amador. Portanto, há um fato originário, que é o fato da crença, que é uma crença que não tem conteúdo no sentido do valor. É algo que o Rio me vai chamar, em algum momento, de crença natural. São crenças que eu não posso deixar de ter, que constituem o equipamento humano que vai ser capaz de ter experiências. Qual é o trabalho da crença? Portanto, crer no mundo. Crer numa existência independente, fixada no modo da contiguidade, da semelhança e da causalidade. Quem pôs os objetos sobre os quais nós vamos exercer contiguidade, semelhança e causalidade? Essa questão é, quem pôs os objetos, essa questão é, por vista do Rio meia intangível. O que se põe como condição fundamental é a crença na existência desses objetos e a crença em que essas operações produzem determinadas consequências ideacionais, a restos objetos se manifestam. Isso tem uma aproximação com a ideia russeliana da crença-mãe, urglaube, que é uma crença que é uma possibilidade lógica do sujeito ter crenças. Quando a gente fala em crenças, a gente imediatamente dirige o olhar para o conteúdo da crença. O conteúdo da crença é culturalmente preenchido. A crença que o Rio me está falando é uma crença que você... Quer dizer, a crença de Rússio é parecida com o contrário. A crença de Rússio é a crença do Rio meia. É uma crença que não tem linguagem. Ela não está inscrita no modo da linguagem. E aqui é uma diferença fundamental. Crenças não inscritas na linguagem, que é a crença riumiana propriamente dita, e crenças inscritas na linguagem, que é a ficção. É a distinção entre crença e ficção para o Rio meia. Nesse rium daqui, há uma distinção forte. A crença para o Rio meia está inscrita no modo da realidade. A crença é produtora da realidade. Eu levanto, pego a garrafa, encho o copo, vou beber água, eu estou imaginando tudo isso, e vou saciar a minha sede. A crença é o operador que permite que esse comportamento seja feito. A crença não é acreditar, sei lá, em Papai Noel, ou Sociedade Sem Classes, fim da sei lá o quê, fim do efeito estufa. A crença não é isso. Embora nós, ordinariamente, chamemos isso de crenças. Quando o rium está a falar de crenças, ele está a falar desse tipo de operador que permite que as operações básicas da vida sejam cumpridas. É algo, portanto, de muito fundamental que ele está falando aqui, que ele distingue de algo que ele chama de ficção, que seria essa capacidade humana de imaginar uma cabeça de homem em um corpo de cavalo. Então, imaginar a cabeça de homem em um corpo de cavalo não significa crer em sentar honros. Agora, a ideia de levantar e beber água implica numa crença referida a um certo modo de funcionamento do mundo. Então, nós temos aqui um ponto interessante, que poderia ser representado da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu posso pensar em sistemas de crença 1, em sistemas de crença 2. O sistema de crença 1 é o sistema de crença que incide sobre objetos, artefatos, e está inscrito no modo do empírico. Falta de nome, tá? Falta de nome, né? O sistema de crença 2, ele incide sobre imagens de mundo e, portanto, incide, está inscrito no modo do que é possível. Possível. Certo. O real, veja lá o nome que a gente possa dar para isso, é alguma coisa, quer dizer, a experiência do real é uma experiência necessariamente afetada por sistemas de crença do tipo 1, necessariamente afetada, senão não tem a vivência do real, e contingentemente afetada por sistemas de crença de tipo 2, imagens de mundo. Certo? Pode ser contingentemente por quê? Pode ser vários conteúdos possíveis. Aqui eu tenho um conteúdo só. O sistema de crença 1 tem um conteúdo só. É a nossa fixação no mundo. São coisas simples. Acreditar que existe o mundo exterior, acreditar que existem outras mentes, acreditar que o curso da natureza, até agora indica o curso futuro que a natureza vai ter, continuidade dos objetos, relações de causa e efeito, continuidade e semelhança, são poucas coisas. Poucas, mas é sobre isso que a loucura, quer dizer, que a variedade toda vai se construir. A experiência do real, portanto, é uma relação compulsória de crenças de primeira ordem. Vamos chamar de crença de primeira ordem, certo? Mas não há nenhuma experiência do real, esse aqui é o lado que eu acho interessante, não há nenhuma experiência do real que dispense a presença de crenças de segunda ordem. É dentro dos conteúdos significativos que essa experiência do mundo vai ter. Isso para eliminar um pouco a sensação que aparece em Rio, de que não há passagem entre crenças do tipo 2 para crenças do tipo 1. E que as crenças do tipo 1 são crenças do equipamento humano natural. São crenças que nós não podemos deixar de ter sob condição de não ter nenhuma experiência com o mundo real. A ideia básica, que você pode tentar imaginar aqui, é a possibilidade de furos, de fissuras, nesse muro que divide as duas modalidades de crença, de modo tal que certos conteúdos, certos conteúdos históricos de crença, possam ser crenças que operam como se fossem crenças naturais. Isso para quem estuda filosofia política é muito importante. Quer dizer, algumas invenções da filosofia política, pela sua repetição, pela sua reiteração, se transformam em evidências, e ao se transformar em evidências, passam a se inscrever numa modalidade de crença que aparece como natural, de metacrenças, sei lá, igualdade, liberdade, autonomia, não precisa pensar em nenhum pensador específico, não, metacrenças, que configuram descrições sobre modos de vida. aí, concluindo mesmo, agora fechando essa breve alucinação, tanto no modo como no outro, a crença de primeira ordem como na crença de segunda ordem, que são condições do real, o que a gente pode inferir em Hillman é a seguinte ideia, sem a interferência das crenças, o mundo não tem o menor sentido, quer dizer, um movimento aqui mentalmente absurdo, imaginar o real sem as crenças, é alguma coisa absolutamente impossível, existencialmente, algo sem fisionomia, sem forma, então, sem interferência da crença, nada de realidade, nada, quer dizer, nada de sentido, isso permite concluir, dizendo o seguinte, há uma certa presunção em Hillman, uma pressuposição, mais do que presunção, de uma vontade de sentido nesse sujeito, esse sujeito humano é um sujeito marcado por uma vontade de sentido, ou por uma demanda de sentido, quando eu escrevo a crença prioritariamente no modo 1, na crença de primeira ordem, é porque eu estou chamando a atenção para demanda de sentido de um sujeito para quem a ordem é uma dimensão fundamental, a ideia de ordem, de visibilidade, de estabilidade, até nesse sentido que o mundo auschwitziano é um mundo Hillman elevado a menos um, é um mundo onde nenhuma regra, nenhuma lei, nenhuma previsibilidade se manifesta como possível, então, esse animal, do ponto de vista das suas crenças básicas, é um animal portador de uma demanda, de uma vontade de sentido, se isso é verdade, aí o último desenhozinho para completar essas alucinações, vou fazer um giz para não ter que apagar aqui, poderia imaginar o seguinte, aí com isso eu passo a bola para o Joel, em Rio, a gente teria o par alucinação sentido, eu estou tomando aqui a alucinação como alguma coisa associada à própria ideia da crença, certo? A crença é uma hipótese sobre o funcionamento do mundo, certo? mas não é uma hipótese com relação a me distanciar dela, é uma hipótese que eu vou tomá-la como alguma coisa absolutamente inegociável e necessária, certo? Essa forma de alucinação, ela está associada em Rio à ideia de sentido. Se eu colocar Freud aqui nessa figura, a gente teria, pelo que a gente ouviu e pensou aqui, uma associação é de alucinação e desejo. Não sei se faz sentido isso, não é? A primeira chave, a ordem, a relação da primeira chave com a ordem não parece ser problemática, certo? Um sujeito que alucina, por quê? O modo de relação dele com o mundo é dado pela crença, certo? Mas a natureza dessa crença é tal que isso exprimir um sentido desejado para o mundo, que se manifesta pela ideia, pela compulsão à ordem, uma certa compulsão à ordem. O mundo riumiano, por exemplo, sem o costume, ele fenece completamente. Por isso que o costume é...